É a primeira vez que Niterói é escolhido para participar? É, Niterói é a primeira vez que... E quais efetivamente são os projetos que você toca aqui, além do pré-vestibular? O principal é o pré-vestibular, é ter a Casa da Juventude. A gente também faz projetos de segurança alimentar com famílias, cerca de 2 mil famílias, comunidades carentes, com cesta básica, acompanhamento dessas famílias. E aonde é efetivamente que acontece esse trabalho? A gente faz parcerias com instituições. Então, por exemplo, as nossas turmas de pré-vestibular são espaços como igreja, colégios, outras organizações que cedem uma sala, cedem algum espaço, e ali a gente consegue se organizar para fazer o projeto. Entendi. E quanto você está precisando para a viagem? Então, aí o que acontece? A ONU chamou, só que ela não oferece o apoio financeiro. Então a gente fez o orçamento total da viagem, somando hospedagem, alimentação, passagem aérea, vício, somando tudo a cerca de 6 mil anos. Quando que foi aberta a vaquinha? Foi aberta ontem. Foi lançada ontem a vaquinha online. Em 24 horas a gente conseguiu 10%. O que você vai apresentar lá? Então o objetivo é levar um pouco da realidade aqui do Rio de Janeiro, a realidade das cidades do Rio de Janeiro, do Niterói, São Gonçalo, a capital. As nossas demandas, as nossas dificuldades, a realidade da pobreza, da perda de direitos, da desigualdade social. E também levar os nossos projetos, levar as nossas experiências, aquilo que a gente faz de bom, aquilo que tem resultado aqui no Brasil, aquilo que tem resultado aqui no Rio de Janeiro, que pode contribuir para outros países do mundo. Vai fazer essa troca.